E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Por seis a três, o plenário do Supremo manteve Renan Calheiros na presidência do Senado. Marco Aurélio, um dos onze ministros, havia afastado Renan. Por essa razão, Gilmar Mendes, outro Supremo, defendeu o impeachment de Marco Aurélio. Como resposta, Marco Aurélio escancarou o que está em jogo, o poder, e expôs Gilmar, que já voava para a Suécia. Expôs Gilmar ao cobrar da Câmara a determinação de abril, a instalação para a comissão para se analisar o impeachment de Temer. Gilmar tem conversado com Temer, com o Alto Tucanato e outros autos. Ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, tweetou. Eu avisei. Na queda de Dilma, Joaquim Barbosa disse o que agora repete. Foi um impeachment tabajara, encenação que provocou desestabilização no país. Mas, multiplicam-se exemplos factuais pós-impeachment. Recordemos, cada vez mais alguns parlamentares, como Cunha e Renan, por exemplo, ministros, juízes, procuradores, delegados, têm se dado o direito de agir como imperadores. Impeachment consumado quando o dinheiro grande sentiu o cheiro da inadimplência bancária. Como previsível, veio a conta dos que têm fomes, nas sarjetas, calçadas e nas coberturas. A reforma da previdência proposta por Temer é choque entre fomes. O trabalhador que não mora nas coberturas ralará 49 anos para ter aposentadoria integral. As coberturas que detêm o poder real fingem não existirem outras saídas nessa busca para o equilíbrio de contas. Fingem não dever mais de 1 trilhão e 400 bilhões à União, dívida ativa. Fingem não ter escondido mais de meio trilhão de dólares em paraísos fiscais. Fingem não saber. Em 2013, última conta conhecida, 71 mil ricos tiveram isenção de impostos sobre 200 bilhões. Isenção na pessoa física por fortuna oriunda de lucros ou dividendos de empresas onde são donos ou acionistas. Estados quebrados, praça de guerra no Rio, manchetes com crise institucional. Ao mesmo tempo, festas e prêmios. No Congresso, coquetéis. Prêmio para procuradores da Lava Jato. Compose para câmeras como se fossem artistas. Debate nacional. Temer fica ou cai? E uma foto para a história. A cabeça de Temer ao alcance da sua mão direita. O juiz Moro cochicha e ri com Aécio Neves. Boa noite.